Se você não fizer, você não fizer, mas não vai ficar a arma. Pessoas não estão a tecer. Não tem essa peça. Agora, se você não fizer uma peta, você não quiser, não quiser. Você não quer que tenha uma moção, devia ser uma moção. Você não quer que tenha peça, não quer que tenha peça. O que é o que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Décadu, sain-géman, bien merveillez encore une fois de plus, Jésus fait devant toi et je vais devant un public comme si grand comme celui-ci. Personnellement, je devrais échouer. Mas com o concurso e a conjugação, eu fui capaz de conseguir o que eu ia completamente me achar. Eu gostaria que eu sou esse dia, porque você me deu essa boa oportunidade, porque eu te anuncio a palavra que foi feita, que foi feita de graça. Nós vamos contemplar a graça, parece que é difícil que vem do país. Você não se trompe de seu desejo, você sempre foi fidel, e você vai ficar até a fim de pique. Eu sou entrado para anunciar seu poder, um poder puramente divino, incomparable, com outro poder, que exista, que exista, que exista, que exista, mesmo nos estados anciens. Por que não estarmos nos estados anteriores? Eu fui uma grande ordem espiritual, tudo o que deveria nos comprometre, de uma maneira ou de outra. Pando a mim. Eu anuncio uma verdade absoluta que o mundo nunca identifica, a razão por que eu devo pronunciar o que resta ineffaçado em meu coração. Domo Kati Kaiman. Eu estou aqui de deracinar, de eliminar, de excluir, de destruir, de foie combre, tudo o que deveria nos distrair, secrètement, oubertamente, para que nós possamos anunciar o vertigo de quem nos chama de ténébres Nós devemos ir lá onde nós não podemos ir, a razão por que nós anunciamos essa verdade da noite. Eu sou seguro e certo que a oportunidade que me foi oferecida não passará jamais inaperçue. Você não precisa perder o meu avantage, até que eu anuncie a palavra toda divina. No nome de Jesus Cristo e de Nazareth, nós vamos te priar e nós te aplaudimos ainda mais mais. Agora eu vou te mostrar a minha palavra, eu não vou te dar aulas. Eu não vou te dar aulas, mas eu vou te dar aulas para nós. Por isso não é isso que eu não posso falar. Nós estamos falando que uma pessoa que tem mais de 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 mais. Atu kuzwe Mbwana wetu asifwe Nda shimima na Eburahamu Naisa kanakomo Imbayo no mga nyomu goro wakilangu tubane naam Agata tu Kafoskwea Siname nyinchu Nkabayim Ndagirango sindi umenye Nizini zakabam Imani kiba tiju uzi manatu kabudutiza Girango tusakomu za kubano Kukimani misha Nishogituma Tituwenda kusubirinyumanti Tituftungu kawibzo ngibzo Kukopasta erikaduera vuzi Nimushaka mutara mechaane Arekondi mutara magusa musiri Muzana taramamu na sewe Nikumurimzi yari limzi Mibayese Muiteka Bindarura Mumpagarara Goni gira Kodatari Muga Nyiribzo kinyibzo Wanda si fuweza Tuzamure yesu Nazarete Hallelujah Mubayese Mubayese Mubabaro Mumurizu Muntima Sindukuka Nabungazi Mubayese Mubayese Muzana taramamu Nkabayim Aleluia! 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 Amém. 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 que eu fio com a coisa de Deus. Eu recebo você. O que você recebe? Ela vai aumentar a brownieção. Seu que você recebe um pouco mais quente, você não precisa de querer sorrisas, mas você já não temning o orgulho. Você precisa de quem você recebe. Você precisa de quem você recebe isso a real. Conhece Ele a todos nós, e não se refera. Se esses direitos, eles sempre nos ativam. Não estamos, ninguém se olhava. Nós vamos, nós vamos. Eles vão me dar um tamanho e não vão. Vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós estamos precisando de outro lado. Nós vamos fazer isso. O mundo não se faz com que o mundo não se faz com que o mundo não se faz com que o mundo. O mundo era muito vindo para comer e chamar ele para o Mucca. O mundo era muito vindo 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 para o Mucca. A nossa inteligência é a batalha preferida de Satan. Nos tornou a vencer e a vencer dessa guerra. O mundo era muito vindo para o Mucca e o Mucca. Os vindo para o Mucca. O mundo era muito vindo para o Mucca. O Mucca. O Mucca não tinha vencido para o Mucca. A Mucca. Mas o Mucca morta o Mucca. O Mucca. o que você acha nesse é o que você sabe, não é o que você acha? Não é o que você acha. Você vai chorando com a mulher, mas o que você acha topic é um tipo de pessoa, você acha que você acha que você acha que você acha nessa. Porque você vai chorar com você, uma criança é muito abrida, uma criança e uma criança, sempre que a pessoa é sempre de um lado de si. Não é isso, mas não não é o que você acha que é um homem, Não esteja na parte da grandeza de mim que é o melhor na nossa sociedade. Então esteja na parte da grandeza. Não esteja na parte da grandeza. Esteja na parte da grandeza e do nosso país. Não esteja em você. Não esteja na parte da nossa música. Estão ao vosso apoio. Por isso todos os dias mais facilidade, os fogos têm me apelado, os fogos têm a participação do passado. O fogos têm o meu palco. O fogos têm o quê? o fogos têm o seu olho. Os fogos têm o seu olho e o seu olho com os olhos sem o olho. Isso é importante. Você acha que estávamos. Todos os pensados têm o seu olho. o mundo aranguesa a curva azubu e o kitab o conto o kitab no munha o geng era minuto a fute a doctora o munido o domenio o especialista mandou o seu kitab o 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 kitab Nós termos, nós temos que fazer. E cumprir gente um refletutor, mas nós temos que fazer tudo assim. Nós estamos fazendo isso, porque eu não tenho que dizer. Nós temos que fazer uma dieta, porque eu não tenho a signo, então é para o que eu vou fazer com a igreja, porque eu vou falar, se eu vou fazer isso e não estou com o que você consegue fazer. E eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Nós temos que fazer assim, mas e agora eu vou fazer isso, você vai fazer isso aqui. O que é o que é o que é o que é o que é? Não temos nada por isso. Se eles se acharam, o que é isso que viram? Eu falo em Américia e a Burundia. No caso é assim, não é isso? Não é isso, não é isso, não é isso. Que é isso que vai fazer, não é isso. Eles moram lá em casa. E eles não têm tempo de estirar isso. Eles não têm tempo de estirar. Eles não têm tempo de estirar e de sozinhos. O combate a vizade oposta, o combate a vizade para vizar. Diferentes, elas falam. O combate a vizade a vizade. O combate que fratele fantasma será feita. O combate povo não se convidou, o combate, não é tão econômico, não é tão gratuito. Costas viram vizade para faira, vizade para o contrário, teremos vizade, porque as famosas estavam no fundo. Nós não se livramos, ele esteja em estado, ele não fazia atenção, se você não fazia atenção, o mundo e não nos ajuda muito, a gente tem que agradecer a honra, você está em sábado, e você vai ter uma conversa que eu fizeria com você, e a gente você vai ter uma conversa para você, você vai ter uma conversa que você vai ter na sua conta do mundo, e você vai ter uma conversa que eu tiver. Se você quer dizer que você deseja de falar a pessoa, não é o que é a 격ada. A gente que tem que ver. Eu não acho que ele disse que se tornou. Ele não é capaz de ter igreja do Espírito Santo. Ele é o que você nunca quer dizer. Se você quer dizer que essa igreja não é mal. Aí eu disse que ele não se apanquei. Outra conta que essa igreja sempre está. Talvez seja que isso não tenha feito. Se cair não, será que você não tem sente. Isso daqui deve ter ouvido o livro. Ele não pode ter ouvido seus livros, mas isso as livros. Ela ainda sempre terá ouvido e viveu. E o outro do livro o livro. Só que nós nos vemos juntos. Nós nos vemos no senso. Agora, não é o seguinte? O que você diz? E então eu vou deixar em Talia a tua vida E agora tudo tem que ser Me dizer, antes, eu toque a minha vida Como você pode pôr a minha vida Eu e pôr a minha vida Mas, eu tenho um que... A minha vida, como eu falo A minha vida é a minha vida E a minha vida O que é que a gente arranja e haverá o mesmo lidar, o que a gente vai passar A gente vai fazer as respostas, as contáccionas, forte de distância, a gente pode levar a chavar A gente vai fazendo a chavar o ganchar só o juda, a gente vai fazer uma chavar Você vai achar? Isso acontece! Para você faz como a gente nos aplica em que conforme a gente vai dar a gente ter dada. Aqui que você mora Mas o que você manda para conseguir saidar O que você está do år E perder a hipotensão Então recebeu uma beleza Mas ele não se derrubou Eu não sei ler dos meus Los meus 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 Os meus 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 teus meus meus Se eu estou de 90% Eu não meus 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 Hoje o que você meus 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 Não meus 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 irmãos, nhan se devem fazer o que era o que eles estavam amigo a ser a casa e a igreja, amigas que um corpo foi cumprido que um corpo foi cumprido e que um corpo foi cumprido que um corpo foi cumprido não é assim? a igreja a igreja a igreja não é? não é? Quando a terra 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 caia. Agora, nós nos salvamos a ir para a igreja. Agora, nós vamos alas de kilometers a ter um celular. Nós vamos para nós agora. Nós vamos para a igreja. Nós vamos para uma igreja. Vamos para a igreja. Eu te chamo de Deus. Que Deus te conhece, você tem que ser Deus. Deus te conhece que Deus te conhece. A igreja é verdade. Temos que não serão andados. Seu mundo é遊or. O mundo é muito importante. A gente diz que não. O mundo é melhor. A gente não vê isso. Está muito interessante. Isso é o que Deus faz, não faz isso. E o mundo mais perto. Não é verdade, não é verdade. Desse, a gente não ouve a produção de os nossos caleiros, mas um grande limite é que seinstata a37. A gente vê que o homem não vê o nome. O homem é que sempre aflita, mas o homem não vê que o homem não vê. Então, a gente vê a gente contra isso o homem. O homem diz que o homem do homem, em falar da sua própriao, o homem não vê nada. Existem uma palavra em você para o homem. Não, 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 não. Amém. Amém. A minha vida está assim, não tem como eu. Eu não sei que a minha vida está bem, mas o que é ser mais inteligente? A minha vida está dizendo que não tem que fazer a minha vida. Ele está dizendo que as pessoas, elas estão estígando o meu Senhor e a santo. Ele está dizendo que eu creio que é o que há. Vocês entenderam que a sua vida é qualquer coisa que vocêels você não quer, que é o que você ainda quer ficar. A sua vida não quer ser você, porque eles não quer mais. Ele não quer mais medo. Eu não conheço que ninguém quer ficar com você. Eu não sou eu, por que a sua vida não quer ficar, eu, não quer que você que eu fale. Eu não vou falar nada. O que você quer dizer? Eu gostei de fazer isso com que você pudesse de passar. Eu não sei se você quer dizer que a gente não pode passar. Você tem que falar. Eu não sei se você quer dizer que a gente não pode passar. Mas o que você quer dizer? Ela não tem uma situação de ter uma condição. Ela não tem que estar em casa. Se ele não quer fazer mais brincar, ele não quer fazer mais nada. Ele não tem uma coragem por lá. Ele não quer outro direito. Ele quer dizer que as pessoas falam que viram. Esse mundo soa o mal. Ele quer dizer que não tem mais nada. a palavra que Jesus acreditou da sua vontade que ela não está fechado que ela não está fechado ela não está fechada se torna a votar você não está fechada não está fechada não foi pra ser a presidência Nós falamos Ele quem fala Ele vai ficar aqui Ele vai fazer isso Se você acessa, ele pode falar Se ele vai falar com os homens Ele vai falar com ele E o nosso que está fazendo isso Se alguém virar Eu acho que ele vai falar com ele Vamos falar com as homens Essa é o Senhor Ele vai pensar que o governo Com posso dizer Isso é muito importante Eles me dão as formas de formar. Era muito mais importante. E ela não era tão difícil. E eu existia uma nova lei que tinha pensado. E o June 1, durou a e-mail, a pessoa que tinha para fazer uma pessoa em casa. Eu trouxe ela você mesmo assim! Não foi bem o que eu ia tirar! Não foi em casa! Não foi em casa! Por isso, o quê? Neste sábado é muito maior para você, o que é que o Reino que a gente tem, eu não tenho cuidado de me descobrir com que eurgarei que eu não tenho nada a fazer. Quando nós vamos, eles vão me derrlar. Eles vão me derrlar. Eles vão me derrlar. Com mais atenção. Eles vão me derrlar. Somos a gente que eu lembrei para que aqui se parede. Mas como uma outra, eu vou dizer, Então o pessoal é efetivo. Daqui a gente, por aqui na minha casa, Mas por aqui, não é a coisa que eles nunca nos acharam. Isso é um problema. A gente não vai falar de mim. Eles não se acham de mim. Entretem que eles estão me ajudando. não falo bem, não falo bem... e se ele era mais um homem, mas era importante. E se ele decidia que assim as suas pessoas se adaptavam. Por isso que ele me fez fazer com que eu não fosse um telefone? Ele me fez dizer que isso eu não queria mais. Como se ela fizer quando eu fico em discussão? E aí ha a mim na como se transformava com os bispos a se transformação e a movimento para quem mora a dor ou a mulher por isso que não falamos e vamos nos presentar a gente até isso Como diz respeito Se não diz respeito Eles não têm que limpar Não socorreria Apenas crises Eles estão alcançando Mesmo que fazem isso Eles não fazem isso Eles não fazem isso Eles têm sido Eles estão alcançando Eles seram Eles sempre ficam Os mais altos Eles dizem tudo E isso te continua chegando Ótimo E vamos adivar o cultivo de Eder bege-eres a obra alia-se oah adolescente e imã lutousoba alia-se o ubiqu revealing e imaginam a pueblo変ida e cur revealing Alibérônia e o qual pegam a a gente amoyens? Ela se fizemo em Preci building E-cいう reza Elban, E vai se dizer que Deus te abençoe? Ele é o que dizer Deus te abençoe Ele é o que nos ossos Cristo Jesus te abençoe E a gente tem que dizer que devemos olharmos E essas palavras eles estão em casa Isso é verdade E eu já sei Eles te abençoe Eu não digo A gente é o que eu digo Da minha vida Não é só o que eu sei. Não é só o que eu acho. Por isso, eles estão falando de mim. E não os povos, eles estão falando de mim. Eles são perguntas para por me dizer que eu não sou o Mundo. Quando eu quero dizer que eu falo, que eu não sou o Mundo, eu não sou o que eu quero dizer, eu não sou o Mundo. Não sou o Mundo. A lei foi requerente de violência e de fuzes, a lei foi requerente de Veneza. Vamos à cá, eles falaram. Eles falaram agora. Comecaram, vamos dizer que o pai foi requerente? Todos os níveis estão em paz! A gente tem que vergonha a vida! Eu lagi peço um que vocês querem fazer a vida. A vida perece do mundo sempre que nós fucks. E aí, o que você quer dizer, é o que você quer dizer? o mundo Senhor, abençoe o que foi na minha vida. Como na minha vida. O Senhor, abençoe, abençoe a minha vida. Eu objeuro. Eu posso adorar o meu povo e a minha vida. Você não se abençoe a minha vida. Quem é isso? Que você as mim. Quando é a minha vida, eu estou tando uma esposa. Eu estou a ver a minha vida. Eu estou a ler e eu estou a ler. Eu quero saber o homem. Eu quero saber de Deus por tudo. O homem dizia que a�� pedalou, é que nós queremos falar, vamos láным no canal. A metina cagando o muevo e engolgue em devastated eterna por tudo. Eu ainda entro a primeira coisa e eu soltio ao povo. Eu não sei se não quer que o homem, antes que aladinha nãoром. Amém. 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 Mários. Amém. Não tem dívidêndeses. Comare em casa já não foi vendido. Ele nos ajudou o alivete. Então compramos a amação a ibo fazer isso. Eles não são esperanças. Não estamos com a amigura. Numa minha mãe a paga. Numa alimentação. Não estou com a amigura. Não está a Давай. Fica um apagula. Você vai no final de mim. Eles se tornaram e decidem que existissem. Os cursos mandam e eles noam reúdios, e aqueles que não precisam eram iguais para nós, mas nós não conseguimos fazer a vida. E eles pensaram que eram iguais, e eles não se tornaram. Nós bem-vamos, mas eu não estou entendendo, eles já se tornam. Mas a gente não vai sear, mas a gente não vai falar hoje. Olha, não não vai falar sobre Maria Teresa, não vai falar. Não vai falar sobre Maria. Não vai falar sobre isso. Mas o Vicente consiste a cumprir a lei de Deus sobre a sua mulher. Ele não vai me seguir, o Senhor vai nos cumprir. Essa é a sua resposta. Isso não dá até ninguém. Você quer dizer que? Não vai ficar feliz. Porque a gente não vai ficar feliz. Até tudo isso. O que Deus faz é o malo? O Senhor é quem está com você e você fez isso. Ele diz que ele fez isso, mas eu não tenho certeza se acabou de ver você. Se você é frisitinha, se você é frisitinha, ele diz que ele tem a toda imagem. Ele diz que você quer dizer isso. O Senhor pelo amor, ele tem que ver com o fechamento, ele diz que ele é um homem, ele diz que você faz isso. ele diz que ele faz o amor e aquilo. Amém. Amém. Como se o que ela vira? Essa é a minha esposa. Ela se testa, porque ela vira e vira e vira. Ela vira e vira. Ela vira e vira. Eu vou dizer que não é o que eu falei. Eu não se acessei. Eu não sei se ele. Eu nunca te acessei. Eu não sei se ele. Eu não sei se ele não. Não há nada, mas não há nada. Não é carboleco. Não é carboleco. Não é carboleco. Não é carboleco. Ninguém pode ser morto. Não é carboleco. Ninguém pode ser morto. Na homo do nosso caminho. Quando o nosso povo fazemos isso. Nós não descobrimos. Nós nos compramos. Nós lemos para a nossa vida. Irmão você pode desfazerá-se. Ele não é um grande almoço, mas ele não se esquece. É um grande almoço, mas o que eu digo? Ainda mais um grande almoço, ele tem o que se sentir. Ele não quer dizer que não é um grande almoço. Ele não quer dizer que não é um grande almoço, mas não é um grande almoço. O que é isso? Ele diz o Senhor. O Senhor, Deus te abençoe a Cristo. O Senhor, Deus te abençoe. O Senhor, em todo o Senhor, ele está aprendendo pela sua vida. O Senhor, Deus te abençoe. Ele está aprendendo a minha vida, e a sua vida é mudança. Ele está aprendendo, mas o Senhor está aprendendo. Eu quero dar Você não quer dizer Eu aquilo que você pode dar E que você possa dar Deus abençoe. o que vos somos a pessoa é a domínio eu acho que é que tu não me lining se você é a corrigida é a corrigida é mãe e 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 ele era um homem que o caça era. Ele era um homem que o caça era. E ele era um homem que o caça era. Isso, meus irmãos. Diferentes, eles tinham um cara para ouvirpalas, um homem que vai ficar naquela época. Isso é uma velha civilização da época. Mas eles não erammy, mas quando elas se sentem, elas falam as palavras, elas me ajudam e não me ajudam a fazer esse caminho eu não consigo ter esquecido mas as pessoas têm de investir eu não consigo abrir pra ladder eu não consigo aprender eu não consigo ouvir eu não consigo ouvir mas eu não consigo ver os amigos eles não disseram mas eu não consigo a um homem de solidaritate o sagrado falando de alguma coisa Isang os dogunio deve haver salchido Por que não Todos eles ficam que os homens que não o governantes foram sejam. Ele não fazia isso pela língua. Ele não fazia isso para te bagunar. Ele não fazia isso para te agarrar. Ele estava funcionando de Jesus. Ele não fazia isso ainda para te amar. uellas, e o que está acontecendo mesmo? Esta é a gente que está fazendo temos aqui. Ele está vindo a gente que está fazendo. Essa é a gente que estava fazendo. O que é isso? O pessoal está conseguindo. Todas as pessoas só olham mais ہو-fele e venham aqui. Ela ocupa aqui na minha vivência e sempre vai aliviar a estar aqui. Eu não posso falar sobre as pessoas aqui. Vocês estão falando sobre as pessoas. Estão aqui por você? os nossos cornichos vão encontrar as comunidades assim a gente vai mostrar a nossa vida essa é a nossa vida Dr. E já há uma vida querido que a gente não quer ir atrás os dedos que vão cuidar e não ser como se tiverem a gente está com os dedos ela não quer dizer que estamos errando e eles não entendem ela está em uma bomba ela está ali Seu pai de faça, o cara de uma luz para a EVERYBODY. Você não sabe se eu. Eu não sou nada. Você não sabe se eu nunca aprecio. Quem fala é o amor? Você não sabe se eu nunca arrependo. Então, de novo Senhor Jesus Ele nos wokende Ele событи se abraçar E já que bearing em conta Ele tem a ver Ele está certo Ele até mais Ele está obwohl Ele está pretendendo Ele levante Ele começou 이거를 Ele está defendendo Não, não, não. O seu nome é Jesus, você quer dizer que me diz o nome é o nome é Jesus. Amém. 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 O Senhor, a senha é estrada e a esperança que o Senhor nosaleça o Senhor. Malvorem. Atuja. Mando, malvorem. Quando ela se sentia, não se sentia. Depois de ela se sentia. E a sua longa vida com a esperança! Não precisa passar. Não precisa passar de volta. Não precisa passar de volta. Não precisa passar de volta com a esperança. Música 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 A palavra for Deus daika. A palavra é verdadeira. O que me contém foi um lugar grande. Se não derrotar. Não derrotar para o pessoal. Não derrotar para o que as pessoas são com Cristo. Quando você enviou uma palavra de novo... Quando você enviou uma palavra de novo, você escreveu uma palavra com Deus. Você nos enviou uma palavra de Deus. Quando você enviou uma palavra, ele enviou uma palavra do Senhor. Rua da sua palavra. Você enviou umλέçante de todas as pessoas. Olha agora o quê? Terceira com todos os lados, mas não sei. Hoje eu vou dizer, ter que fazer contratação? Aqui eu faço por um porquê. Você vai falar com o Quem tá do PNU? Eu vou理 Julia movendo a mãe do Anávila e Ikeda na intriga dos primeiros anos de nome. Eu não vou dizer isso agora. Qué insegue o que tem isso mais querido Facebook. E aí Ele sabe que nós não queríamos apoiar. Eles sabem que nós nos parecemos, nós temos um어웓o que nós estamos falando. Nós vamos pensar em perguntas da família, mas que nós somos desigualduras, mas que nós somos de Deus. Eu já fiz uma grande grande pessoa. Nós vamos falar em umあります. Nós vamos falar em Damasco. Nós temos uma grande coisa que ocorremos e, nós temos que dar o dinheiro. se não quer dizer que tanto, mas se dizem quão me sanm Jaguar era muito feliz. Mas eu não me acharei com a Eleni, não me acharei muito frio. E quando você fala para mim, eu não gostei de fazer o alcance aqui, eu não compartilhei com a minha família. É o que eu falei aqui, Eu não digo nada. Eu sei que há uma igreja, quando eu ia aqui, eu vou me ajudar com o alcance, do trabalho para a minha família. Os vendedores estão muito fechados. Porque só que tu tens pessoas são raravidas Ah, talvez esteja puxe pelaometersão Quando foram menos adotadas Ai muck 하는 mundo aqui Umaポėtia em que vem Que Einstein tempo Eu não sei mais que não Eu sei claro que o mundo deixou isso E a sua mo cafeteria Eu vou sentar cerrada dizendo que isso é uma alberha. O senhor quer dizer A Faça? Eu não vou mais jednak falar que quando você fala isso, Bom, tchau éLjito. P我 so isaLjito para fazer obro Amém. Sauti moja ili niuliza, hajua nili, kwa jili yako niliteswa sana, ufike kwangu kwa nina kupenda. Kwa jili yako niliteswa sana mimi, ufike kwangu kwa nina kupenda. Nilipokuwa hukuduniani, wakani tia tajia miiba, nasiku pambwa feda nazahabu, lakini maje lahana uchungu. Tugia kusenga, atuvu kango, kani tugia kufu kaguricha, titusengera bazi mirimoya hu, tula sengenu mundu tekele zangu imana imuhumure amenyumurimogu, wani udu sengira kusenga, uuzi tahaguruki. Hello ufitekareza do sengirizangoso da cunti imanuga turi numa kundamia, guayima imamanimizu cun POWRI RABA BÍ pool, le Podcast Kishima, Ayua Okungua 인 Este Geira, ujuwati Zangiragusa waja mundu. Uamuenteddieni lepView panu cow batumi, Monstrum Heg 총ena hajua love aur intimidating zangiru. Um munda nukukus 아주 ku Cardwしました Tund***s dja muqunalla uch anguka huamha mwa sengecha mu acara, ari contara amenezu kwa guagu agarara huwa all barley kngишa za quigien ukataka G Buck. e tem que ver você também porque a gente tem que ver és преподahol e você não pode ignorar vai ver você também tem que ver com essa coisa passiert eu digo hili fica se como slab w san qu Amém. Luz, amém. As a Featuring, A Featuring to a Featuring, The third time, We have coffees. All of you have been told by the Lord, That is what the Lord. Let us pray for the Lord. We have been to God. Hallelujah! We are going to pray for the Lord. We always pray for the Lord, e a gente esta dizendo que ele era o bem. O que Jesus disse? Aleluia! A gente esta dizendo que Jesus disse. Aleluia! Aleluia! O que você diz que ele era o bem? O que ele era o bem? Ele era o bem. O que ele era o bem. Ele era muito mais forte. Ele era muito mais forte. Ele era muito mais forte. Ele era o bem-vindo como um homem. E o que você quer dizer é que você quer dizer, O Senhor Jesus R загabe por ele. O Senhor, ele nos dê com bebe. Por que o Senhor Jesus, os sonhos ele nos abrija. Ele nos abrija e nos arronda. Ele, nos abrija e nos abrija e nos abrija. Ele nos abrija, nos abrija, nos abrija. Ele nos abrija. E salvamos. Nós somos designais. Nós somos designais. Nós somos designais. Nós nos abrija. Isso acontece na humanidade, na geografia ou na ciência... Mas não se ab wishing que a morte Missux пер체�, Aлиçãoowego de population comciação. Quando isso prematuremente se ficou 오�ações, se tiraram no sangue com os morreram. Eles se sentem querem uma homosexualidade, As mulheres são corajores de ocho, mas o agents IM se tornam bem antes. Os mausãires de ter maisons. Isso podia coronar, A配宮, nos animos teras correspond отправá-las! Não faz corajores de sangue. ai, não fazia o sangue! Você vai mostrar o teu nome e o teu nome. O teu nome não é nenhum nome. Você vai ficar ligado e nós não temos que ser igual. Muita palavra. Sem glória. Sem glória. Sem glória. Se não é um glória. Em glória. Se não é um glória. Obrigado. Obrigado. Para Isso éinar por embaixo. Essainentação é amulana, acabado por baixo. Se eu fizer os meansunis, eles não estão aprermando menor ou não sair. Isso não há. Se precisarem de uma distância, O Jesus não faz parte do Senhor. Não é assim? Ou não é assim? Ou seja, seu Ouro, que o Senhor nos conecta. Se episode de Jesus, ele se tornava em casa. Ele se tornava na vida, ou seja lá em casa, ou seja lá em casa. Ele se tornava em casa. Ele morreu em casa. Eu pensava que ele se tornou. Ele disse que a gente saiu. E a gente lembra. Ele pode ser quem era assim. Ele nos responde muito, até fin, Ele nos responde. Ele nos responde. Ele nos manda. Ele nos responde. Ele nos mandou. Ele nos mandou. Em senso, vem aqui. Quando ele nos mandou. Quando ele deviamos. Chico que ele não dá pra maçá-la. Ele morra, mas não tem opção. Vamos lá! será que você faz isso? Quando você quer ver o que está aqui, não vai levar a palavra? Eles vão ficarem animados, não vão se amarrar. Vamos fazer isso em uma unidade. Não vai ver a palavra. Lembrando, não vai medir o que está acontecendo. Vamos ter que torne ałosas. Vamos ter tudo certo? Vamos ter que ler. Vamos ter que atrasar o meu poder. Diz-mehá que o homem também pediu. Se ele gostaria de fazer tudo isso aqui em cima... Se você quer comer, se eu gostar de fazer tudo. Mas eles não conseguem fazer tudo. Se você ver, não será feito em cima de ninguém, ele vai ficar com uns pesquisitos e medias. E o povo escreveu, por que você fala? Ele vai fazer tudo o processo aqui e ele vai fazer tudo. Então, como é que você нравится? Aí, ele vai dar a perfeita e a fazer tudo isso. Ele fala isso Heлов. Ele quer dizer que você levanta para morrer por agora. Ele quer dizer que você levanta para morrer sobre a morte, ele te ele alça, ele nos おajuda, ele 체 골�urities. Ele sabe que você entrando isso. Amém. 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 Não se torna o momento em que eles se voltam para se ir para isso. Não tem que ser pior. Por que quando ele estava sozinha com a ele, não tinha medo de desmaios. Ele estava ficando muito por mim. Ele estava ficando tão rápido. Ele estava ficando muito feliz e singsando. Ele estava passando melhor. Ele estava ficando muito bem com o carinho deles. O mundo fica com eles. Ele não fica muito feliz. Ele estava ficando muito feliz. Ele estava ficando um sucesso livre. Eu não estava explicando que eles não fizeram nada. As iguais coisas não fizeram nada. Quando a gente já viu esse filho da pessoa, na escola, nas regras, na escola, no lado do perigo. Quando ela falou, se ela deu alas, não, havia sido um fogo por isso. Puxa de quem é a gente, não havia sido um fogo por aqui. Que a pessoa falou, não viu, Os filhos estão combatindo as keinen deus demandas é quem eleлед modules. Os filhos estão naturalmente passando o experimento de novos game. Essa é a equipe das pessoasares na実a, quem sabe esta na equipe interested em uma ž Line, olha, a gente faça. Você existe a palavra para ficarmos juntos? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?